Olá pessoal do Para Sempre Urbana, presença mais do que especial aqui, aqui ó, Umbandarte Escola de Curimba e Curimba de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar um pouquinho sobre o Amassi. Aí nós vamos conversar aqui, nós um pouquinho aqui sobre o Amassi e, óbvio, depois nós vamos cantar um ponto maravilhoso de Amassi. O que é o Amassi? E aí, Ju, o que é o Amassi? O Amassi, pai, é uma preparação de ervas que ela é feita para um determinado objetivo, seja para desenvolvimento mediano, para uma coroação de determinado orixá. Então, são ervas específicas para um ato. Ervas específicas para um ato. Então, nós temos Amassi de desenvolvimento, Amassi de reforço de coroa, Amassi de coroação, Amassi para iniciação perante um orixá. E, normalmente, os Amassi são de ervas verdes, ervas maceradas, ervas que são preparadas de acordo com cada doutrina. Na nossa doutrina, existe um modo de preparo. Eu falo nossa porque é nossa mesmo, viu? É nossa mesmo, são minhas filhas aqui, ó. É nossa mesmo. E, assim, como eu já disse uma vez para um filho santo mesmo, ah, pai, por que você não fala como é que é feito o Amassi? O Amassi, ele é feito e ele é consagrado pelo dirigente espiritual, pelo sacerdote espiritual. Se ele é feito pelo dirigente e pelo sacerdote espiritual, nós só podemos explicar o que é o Amassi, para você saber o que você recebe. Agora, como ele é consagrado, como ele é feito, me perdoe, mas não podemos. Cada casa tem seu fundamento. Cada casa tem seu fundamento, não é verdade? Então, agora, o que mais é importante a gente salientar aqui, é que, assim, tanto quem dá, quem aplica o Amassi, como quem recebe o Amassi, é necessário ter um preparo. E esse preparo, muitas vezes, envolve até dias, que é o chamado preceito. As meninas aqui, quando eu falo, vai ter Amassi, mas até olham para outra e falam, meu Deus, quantos dias? É porque o nosso sobrenome é Preceito. O sobrenome de um bandista é Preceito. O sobrenome de um bandista é Preceito. Sete, quatorze, vinte e um, vinte e um, três meses. Tá certo. Antes que alguém me reclama, que com certeza vai reclamar, você já me conhece. Vamos lá, se apresenta aqui. Dani Arte. E o que está tendo lá no nosso site, no PSU? Em novembro, o PSU... Já está tendo? Já está tendo, né? O PSU acabou incluindo o workshop da Umbandade, que aconteceu em setembro, né, Júlio? Acho que foi, foi em setembro. Exu Pombagiri Exumirim, uma postila digitalizada. Então, não perca, se inscreva, participe para todo o Brasil. Olha, eu estou falando nos vídeos que é assim. Eram 50 pontos inéditos, que não é mais. Já está para todo o Brasil, e não só o Brasil. Já tem gente no Japão que já deve estar ouvindo lá. o Marcos, o Diego, a Michele, o pessoal que mora lá no Japão. E também tem a minha filha lá de Portugal. Ah, tem... Minha. Gente, tem um menininho, tem quatro anos de idade. O nome dele se chama Emmanuel. Já te contei sobre isso, né? Aí ele até ouviu o áudio dele, que ele falou, te amo, pai Paulo. Ele fala assim, de manhã ele fala, mãe, coloca o meu fundamental. O meu fundamental. O meu fundamental. Então, Emmanuel, ó, essa aqui são suas irmãs também, ó. Dani, que já se apresentou. Manda um beijo aí pra ele. Beijo, irmão. Beijo. Beijo com Deus. A Dani já se apresentou. Eu sou a Ellen, faço parte aqui da Curimba, pai, flecha, e mãe de a Seara. E tamo aí. Ju. Sou Juliana, sou da Umbandarte, e também dirijo a casa do Caboclo Tupinaba e Caciques da Jurema. Sou filha de santo do pai, Paulo. É. É minhas filhas de santo. Doa quem doer, não é assim? Ou fiquem felizes por nós, né? Então, vamos resumir. O amassi, então, é um preparado de ervas verdes. Cada casa tem a sua doutrina de como consagrar. Cabe a nós aqui não... não abrir, né? Não abrir, né? Porque da nossa casa é de um jeito. Na casa dos outros, cada um faz o que quer. Mas na nossa casa é assim. O amassi deve ser preparado pelo sacerdote ou pelo pai, mãe pequena, aí. Não é isso? Deve ser aplicado pelo sacerdote ou pelo pai, mãe pequena, de acordo com a doutrina da casa. Na nossa doutrina é assim. Tá? Na nossa doutrina é assim. E o médium e o sacerdote precisam se preparar. Aqui na nossa casa, dependendo do amassi, eu peço até sete dias de preparo. Sete dias de preceito. Por isso que a Ellen fala que o sobrenome dela é preceito. Vários dias, preceito. Então, o preceito para o amassi não é só não fazer sexo, não é só não comer carne vermelha. É também o seu dia a dia. É como você age no seu dia a dia. Eu sempre falo isso e parece que eu estou sendo redundante já. É ter a educação mediúnica. A educação mediúnica não é só não fazer sexo, não é só não comer carne. É você manter a sua vibração durante todos esses dias. Por isso que eu falo sempre, o mínimo para se preparar para uma gira é 12 horas. É o mínimo. O mínimo do mínimo. O correto seria 24 horas ou até mais. Mas por causa do nosso estresse, do nosso dia a dia, marido, mulher, família, tudo. O mínimo é 12 horas. É o mínimo. O mínimo do mínimo. Mais que isso, eu acho que nós já estamos profanando o que é sagrado. Menos que isso. Menos que isso, né? Menos que 12 horas, nós já estamos profanando o que é sagrado. Mas essas meninas aqui, a Daniarte aqui, recebeu um ponto de amassi maravilhoso. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Depois de quantos que eu fui perceber? Pois na última iniciação ele conseguiu receber o ponto. Você está cantando. É, para vocês verem que eu estava concentrado. Claro, é só a parte, né? Que eu estava concentrado. Eu não estava percebendo o ponto, eu estava concebendo o que eu estava fazendo. Infelizíssimo. Mas é verdade, depois de muito tempo que eu fui entender o que era o ponto, porque eu estava concentrado fazendo o que eu tinha que fazer. E elas receberam um ponto lindo. E o muito bonito que a Daniarte recebeu, eu disse para ela, eu quero gravar com vocês duas cantando. Porque as duas cantando ficou maravilhosa. Não ficou, João? É uma bela sintonia, pai. Não ficou? Muito bonito, é muito bonito. Aí, quando nós falamos de sintonia, é aquela, né? É o atabaqueiro, é o curimbeiro, é o canto, que entende da sintonia que o pai está querendo, o que o guia quer. É isso, não é? Ele tem que estar bem com ele mesmo, primeiramente. para que ele possa ter essa conexão direta com o dirigente, para que ele possa ter essa conexão com os irmãos de santo dele, a corrente, para que ele possa fazer um trabalho bem feito, bem sucedido, entrar em harmonia com todo o templo dele. Beleza. Conta um pouquinho da história do ponto. Como ele nasceu? É, como ele nasceu. Foi aqui no curso, na verdade, de sacerdócio. Há um tempo atrás, eu fiz o curso de sacerdócio. Com quem você fez? Com o pai Paulo D'Ogélio. Esse cara é bom. Eu acho que ele é bom. É gente boa, né? É, dá pra dar. É gente boa! É, dá pra dar. E eu fui pra casa, depois de vários amassis, tomados, vários preceitos, né, Aline? O barco. Sobre o barco? O barco. Sobre o barco? Preceito, isso. Nós fizemos juntas o barco. E, naquela aula, naquele dia, não lembro data, mas o senhor acabou falando sobre as ervas, as ervas frescas, as ervas maceradas, todo o preparo, como que teria que se portar antes e depois de tomar o amassi, que vai de encontro ao que meu pai do Pinambá fala em casa, e sentei pra refletir sobre a aula. Aí, os orixás foram divinos, como são divinos. Exatamente. Aí vocês canalizaram o ponto. Graças a Deus. Aí a sintonia das duas foi mais do que perfeita. Bem perfeita, pai. Não, foi. É muito, fica... Eu acho que vocês vão adorar. Desculpa, pai. Quem acabou falando do ponto para mim foi Pai do Pinambá e me mostrou eu entre as duas casas. Então, foi um reflexo assim. Não sei falar pro senhor. Estou aqui, mas estou vendo o espelho lá do outro lado. Não sei explicar. Não sei. Olha, vale a pena salientar porque você falou assim, que você concluiu o curso de sacerdotes comigo, né? Mas eu sempre disse desde o começo de cada barco que eu faço que eu não formo sacerdotes de Umbanda. Eu não formo. Eu formo médios que se preparam se tiver a missão. E a missão tem que ser recebida pelo guia espiritual. Eu compactuo desta ideia. Perfeito. Não existe um curso que possa formar um pai de santo. Tem que ser uma ordem divina. Sim, quem me deu a outorga de sacerdote foi meu pai do Pinambá. Exatamente. Ela tem que ser divina, não é isso? O curso é para adquirir conhecimentos, né? Saber com o que você está lidando, conhecer a sua religião, entender os fundamentos dela. Entender o que é o Amassi. Entender o que é o Amassi é importante o Amassi. É interessante. O Gans, não basta cantar e tocar, tem que ir além. Tem que saber um pouquinho. Tem que ser além. Faça arte, não é isso? Você nos liga lá? Eu vou além, eu faço arte, eu sou um bandarte. E onde fica um bandarte? Quem quiser entrar em contato com vocês lá? Fica na rua Ibitirama, 1749 Vila Prudente, telefone 11 981061983. A Ellen teve uma experiência aqui no terreiro aqui, estava ensinando duas crianças a bater tambor aqui. Você não me contou. Ela estava ensinando duas crianças aqui. Mas foi show de bola, ela se esforçava o máximo. É criança, é criança. Eu quero, eu quero, eu quero. É, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom, então eu me amo. Mas foi muito legal. Bom, eu vou sair de cena, porque vale a pena ficar só com as duas em cena. Vamos sair de cena, Ju? Vamos sair de cena, pai. Vamos sair? As pessoas. Então tá. Um abraço. Um abraço. salmão, assim. Seja membri, Respeite as ervas que pai ou não brilou. Respeite as ervas que pai ou não brilou. Respeite as ervas que se ama, assim. Respeite as ervas que se ama, assim. Pois é boa ao chamar e mandar, Fazende a serva, deseava-se. Pois é boa ao chamar e mandar, Fazende a serva, deseava-se. Peixe-me o rei do mar no local, Fazende a serva, recoa no local, O que o amor despeita Vá, ser parte de si aba-si Seu amor, meu chão vai cantar Vem, que me engança Vá, ser parte de si aba-si Seu amor, meu chão vai cantar Vem, que me engança Vá, ser parte de si aba-si E a presença da noite, se não conseguir E a presença da noite, se não conseguir